Olá, olá, meu nome é Augustus Waters e Hazel Grace Lancaster foi o meu grande amor fugaz. Nossa história de amor foi épica e eu não vou ser capaz de falar sobre ela sem me afogar em lágrimas. Mas, como toda história de amor de verdade, a nossa vai morrer com a gente, como deve ser. Eu queria que ela fizesse o meu discurso fúnebre, porque não tem mais ninguém. Pois é. Eu não vou ser capaz de falar sobre a nossa história de amor, porque eu não consigo. Então eu vou falar de matemática. Eu não sou formado em matemática nem nada, mas eu sei de uma coisa. Existe uma quantidade infinita de números entre o zero e o um. Tem o 0,1, o 0,12, o 0,112 e uma infinidade de outros. Obviamente, existe uma quantidade ainda maior entre o zero e o dois. Ou entre o zero e um milhão. Alguns infinitos são simplesmente maiores que outros. Um escritor que gostávamos nos ensinou isso. Quero mais números do que provavelmente eu vou ter. Puxa, eu queria que a Hazel Grace tivesse tido mais dias. Mas, Hazel, meu amor, eu... eu quero que você saiba que eu sou eternamente grato pelos nossos dias numerados. Você me deu uma eternidade. Por isso eu agradeço. Eu te amo.